olá galera que quem fala é o jake advento e nosso terceiro episódio de antes ataque ataque das formigas em português e como vocês podem ver já começando sendo roubado nossa torta nosso dinheiro está escasso não está mais está meio difícil aqui né vamos lá vamos lá mesmo a 37 reais não sei como é que uma família vai dar dinheiro eu não sei como é que estão tão pequena assim né uma formiga desse tamanho o tanque é um tanque não é tanque é canhão canhão eu sempre falo tanque mas é canhão tem que se tiver essas coisas aí né vamos lá galera os vídeos são curtos né porque para ficar mais fácil de enviar aqui como eu vou enviar muitos vídeos vai ter que ser curta né já aconteceu mais um assalto aqui né e eu não tenho mais nenhum para evoluir então eu só vou guardar dinheiro até conseguir 505 reais com as formigas normal comprar um tanque botar um tanque aqui e transformar um nesses aqui porque esse aqui tá fazendo a limpa né e é isso que eu vou fazer falta mais uma formiga mas calma não se preocupem eu vou aumentar vamos lá eu vou aumentar isso aqui ó agora só focar isso aqui level 40 matei aqui ó level 40 nível na verdade né level deveria ser inglês eu acho não é não né não é não né essa formiga sapeca aqui ó foca ela que ela vai pegar o bolo elas pegam sempre esse pedaço primeiro né elas vão dentro do bolo então o bolo já tá infectado com as formigas né porque elas entram dentro do bolo e elas rogam um pedaço né que é tipo do tamanho delas mais ou menos quem que vai comer essa torta aqui desse tamanho, em duas mordidas eu como isso, é mal, bolo de pobre, né, o alemão tem umas coberturas aqui meio zoada, é, mas é feliz, os pobres são felizes, vamos lá, mata, já estamos conseguindo galera, nossos canhões, isso mesmo, canhões, altamente, é, altamente o que, né, altamente treinados para matar formigas, né, que a gente pisa em cima delas, elas explodem, né, tipo isso, e esses canhões aqui, né, canhões, precisam dar um monte de tiro nessas formigas, né, esses meninos aqui devem ser paranormal, sabe, ou eles devem atirar bolinha de papel, né, e aí, mais, mais coisado, igual acabei de falar, não, sai, 41 reais, vamos lá, mais uma eu posso evoluir, vai de que é boa aqui, né, aprendi na escola, moleque, olha aqui, ó, boom, agora sim, moleque, distância de si, ganhou aqui, ó, olha lá, ele, ele é estratégico, ó, ele sai da mira e volta de novo aí, ó, agora eu sei porque eles fazem essas coisas malucas, porque eles estão tentando desviar os balas, ó, matriz, 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 olha lá, viu, sumiu a matriz, nossa, morreu em cima do bom, mano, agora que ninguém come esse troço aqui, olha só como ele ficou, sumiu, vai ver, ela foi abaixando, tipo, agora ficou dentro do bom, mano, Ah, isso aqui é muito barato, né, 757? Cê é louco, maluco, cachoeira, né, o que que eu falei agora, não sei, vamos lá, no mínimo nível 50 eu tenho que sobreviver, nível 50, lá vamos nós, vamos, nível 50, caraca, é difícil, eu vou ler um nível, imagina, vamos lá, nós vamos conseguir, nossa, que lag, vamos lá, caraca, eu não sei se, meus tanques vão conseguir, mas eles têm que conseguir, se eles não conseguirem, acontece, caraca, eles ainda não levaram nenhum pedaço, mas quando eles começarem a levar, meu Deus, as formigas vão fazer a festa, né, essa formiga é meio maluca, vamos lá, você consegue, dá mais um, caraca, o tiro desse cara aqui é mais fraco, que não sei o que, vamos lá, não podemos deixar, que isso aconteça, good, 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 ok, conseguimos um pedaço de volta, falta um, dois, isso não ficará barato, formigas, se não conseguiram, não, vai levar, não, droga, ela levou, formiga, ai, caraca, dois pedaços já se foram, galera, galera, por mim, esses dois aqui são os melhores, eu só usaria esses dois, mas, né, o resto, sim, o resto é resto, né, então, foca-se, como se sua vida dependesse disso, na verdade, sua vida depende disso, caraca, velho, olha a sua vida, desde 291, moleque, o dano deles é muito baixo, comparado a vida, tipo, isso aqui é meio composto, né, é nível 25, 45, e a gente tá no 46, e já foi, não, nós não perderemos nesse episódio, não, nós não perderemos, nesse episódio, nós vamos focar, aqui, nós só temos mais um pedaço, não poderá ser levado mais nenhum, mata essa formiga, mate, a formiga, nós não vamos conseguir matar a formiga, tudo bem, vamos matar a, essa, então, por menos essa, essa nós temos que conseguir, essa, qual é, a gente só tem duas vidas agora, com essa formiga, que é hard, né, precisa ser hard, pra matar essa formiga, olha só, olha a vida da formiga, não tá baixando, ah, tá baixando, vamos lá, não, não podemos deixar a formiga levar, adeus, torta, ok, temos apenas duas vidas, quantos cunhões, nossa, 1135, é mais fácil, se suicidar, ok, do que comprar esse tanto, pelo amor de Deus, né, é um pouco difícil, só se conseguimos, vamos lá, nós conseguimos, mata, essa formiga aqui, que é mais fraca, se ela pegar essa torta, ela vai ficar muito forte, esse não poderá ser o nosso fim, esse não poderá ser o nosso fim, eu não sei, o que que é mais forte, nós temos que continuar, e continuar, e continuar, e eu pensei que o mínimo, a gente ia chegar no nível 50, porque tava fácil, mas agora, tá difícil, e daí, o que faremos, cara, 320 de vida, nossa moleque, num level mudou tanto assim, é muita, coisa, vamos lá, estão conseguindo, vai ter que ir agora, vamos lá, vamos lá, eu ainda tenho chance, eu ainda tenho chance, mas galera, esse vídeo, vai ficar, para um outro episódio, isso mesmo, até mais, tchau, eu ainda tenho chance, eu ainda tenho chance,